Vai deixar na boca! Você foi a bombada, meu tempo ia acabar! Você que destruiu a minha vida! Você que machucou meu coração e me chorar! Me deixou no braço sem saída! Vou-me embora! Vou-me embora! Meu homem não chora! Vou-me embora agora! A mão me deixa lá fora! Meu homem não chora! Ei, Martão! Vem pra cá! Vem pra cá! Você é um rosto! É, Martão! É, Martão! Música Você foi a bombada, meu amor não ia acabar! Você que destruiu a minha vida! Não sei que machucou meu coração e me chorar! E me deixando todos desanudar Vou vir embora agora Só vou embora Meu nome não chora Vou vir embora agora A mão já está fora Meu nome não chora Essa vez foi na renaven Essa é a loucura Foi A loucura A loucura A loucura A loucura